Música 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 A dor é verdadeira amizade, mas nem mais o que é a tua É uma coisa só liga, é uma vida sem barrigo O leite é aquele que me ama, música é a tua Mas eu desde o que eu tinha, fica acordada sem parar A dor é verdadeira amizade, mas nem mais o que é a tua A dor é verdadeira amizade, mas nem mais o que é a tua Não fale mais, não fale mais, não fale mais Irmão do Sol X